Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperança. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo.tv No ar henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infanível, Criador do Universo, da culminância do teu reino, do trono do teu poder, do alto no qual os dores temíveis tu descobrem, tu veem. Abençoe-te aos filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória para o teu símbolo, Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, Conscientes, aibos, é apenas o princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo a corda de ignorante. Desperta-te, sou indetrista, filho do homem. Somente o demônio, herói dispossuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carecem provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onde presente, onde sede, onde potente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículos 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram rodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas Escrituras. Inri é o nome que custou, presso do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados são os vós, vós que me escutais, porque eu sou vos falho, que eu escuto o meu Pai, que a paz seja com todos. Vamos então à primeira pergunta, que é de Ronaldo, de BH. Mestre, a nossa mente é capaz de instruir-nos quanto à lei de Deus? Quando nos acusa ou nos aprova, por decisões que tomamos, podemos entender se estamos de acordo ou contra a lei? A mente é uma força cósmica que não pode instruir. Quem instrui diretamente é o Pai, quando Ele te inspira a usar a tua mente e o poder da tua mente para viver melhor na Terra. Por exemplo, com a tua mente, tu podes criar doenças em teu corpo. Tu podes até cavar com a tua mente uma sepultura, porque ela tem um poder imensurável, positivo ou negativo. Então, tudo depende do teu espírito, teu espírito, tua alma, é que vai fazer bom ou mau uso da tua mente. Então, essa pergunta é interessante, profundíssima. Espero ter sabido sintetizar a resposta. Porque todas as enfermidades físicas, sem exceção, tem início na enfermidade da alma. Então, se a tua alma estiver saudável, ela saberá guiar a tua mente e ela saberá, inclusive, proteger-te, para que tu não aceites mentalmente mensagens negativas que viriam culminar com um processo de psicosomático vulnerabilizando o teu organismo físico. Bom, é um resumente. Na frente, na sequência, se me disserem novas perguntas, no assunto voltarei. Tenho toda a minha base. Oscar, do Rio de Janeiro. Sábio Rabi, João, em 1416, diz que você disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Que Consolador é esse? Já veio ou ainda está por vir? Que interessante essa pergunta. Essa pergunta aí, inclusive, vou demorar um pouquinho para responder, porque ela é muito complexa. Ela tem a ver com a minha morte aqui na terra. Isso que ele perguntou aí está lá em João, capítulo 16, versículo 7 até 16. Então, ela tem tudo a ver com a minha presença aqui. Quer dizer, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a voz. Eu vou para o Pai e enviá-lo a ele. Enviá-lo a você. E quando ele vier, ele tomará do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele tomará do que é meu. Então, eu falei há dois minutos que quando eu voltasse, que eu não podia dizer que eu era o próprio Consolador, que eu ia voltar. Porque quando eu falei que eu era mais antigo, que Abraão me apedrejara, então eu tive que dizer metaforicamente sobre a minha volta. Quando ele vier, ele tomará do que é meu. E por conta deste versículo bíblico, dessa passagem bíblica, é que desde 1979 eu devo usar a mesma indumentária que eu usei há milênios. Por conta disto que meu pai disse quando eu jejuava em Santiago do Chile, que eu não poderia usar outra vestimenta, desde que ele me fez a revelação, se não é exatamente a que eu usava há dois mil anos. E olha, faz um ano, né? 79, nós estamos em 2013, já faz bastante tempo, tem pessoas que vivem comigo, mas eu tenho, ah, não sei o que, como minha discípula mais antiga, que viu que eu não posso usar e não uso outra vestimenta, senão aquela que o Senhor me impôs. Então, este versículo bíblico, que eu me perdoe, se esperasse o Consolador, é claro, é claro que os que não têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, vão ficar eternamente esperando. Agora, os filhos de Deus, que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, ou me ouvir, me reconhecem pela minha voz, e olham para mim e sentem que a promessa de meu pai, vinda da minha boca há milênios, foi cumprida. Então, quer dizer, agora, cada um eu não posso obrigar, também não posso obrigar ninguém, como eu acabei de dizer no início da dissertação, a ver quem sou. Cada um que apreve em seu interior, em seu fórum íntimo, aquilo que Deus permite. Por este motivo que eu disse há três mil anos, muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Porque quando eu apareço em qualquer mídia, estou chamando a todos, para a escolha de quem faz do meu pai. E como ele escolhe? Revelando no fórum íntimo, daquele que me vê e ouve, a minha identidade. Aí a escolha começa. Então, é mais ou menos isso, se qualquer dúvida sobrou, me façam novas perguntas, agora que Deus inspirou a assessoria para não ter mais o tal de chefe, é chato, né? Então, eu posso responder sem nenhuma interferência. Tenho em toda a minha paz. Essas marchas, como ela mesmo disse, elas falam porque o meu nome é antigo, obsoleto, Jesus. O nome, Jesus, hoje, é até de cachorro. Até cachorro, o nome de Jesus existe. Mas eles fazem a marcha para o Jesus, que é o meu nome é antigo e obsoleto. Não vi ninguém marchar para o índio de Cristo. O dia que eu vi alguém marchar para o índio de Cristo, exceto aqueles que marchavam comigo lá em Curitiba, na Rua das Flores, há 20, há duas décadas atrás, o dia que eu vi alguém marchar, eu posso responder. Porque aqui eles estão marchando, seguindo um nome obsoleto. Porque eu deixei claro há dois mil anos que eu, quando voltasse, viria com um nome novo. Apocalipse 3, versículo 12. Então, um rei é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. E a hora que alguém fizer uma passeada, uma marcha, falando o meu nome, com muito júbilo eu direi, explicarei o significado, o que eu sinto no meu coração. Tenho em todas a minha paz. Caleb Calil, de Governador Valadares, Minas Gerais. E aí, tira essa dúvida minha. Uma pessoa para ser curada precisa somente de fé? Ou se um enfermo não tiver fé suficiente, uma outra pessoa pode curar usando sua fé para ela? Ou nada disso é real? Não adianta o tamanho da fé se o pai quiser curar? Na verdade, como eu disse anteriormente, todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Se a alma estiver sarada, a hora que alguém conseguir sarar a alma, a natural consequência da alma curada é a cura do corpo. Então, todo o contexto da pergunta dele está na ligação com o pai, com o cosmos. E eu aproveito o ensejo desta pergunta para dizer a todos que me ouvem que em suas casas queiram invocar o pai para obter uma bênção, cura, etc. Além de que no final do programa vou invocar o pai para todos, mas que nas suas casas, quando invocam o pai, olham para ele, olham para o infinito. Não façam de olhos fechados, como ensinaram os líderes que querem sempre mantê-los sob cabresto. Olhem para o infinito, abram os olhos, transcendam o teto de suas casas, encontrem no infinito a ressonância de vossas súplicas. Olhem no quarto, a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, Invoca o pai com os olhos abertos, porque os olhos são a janela do Espírito. Invoca o pai e estabelecereis uma simbiose com ele e o vosso corpo se regocijará num momento de êxtase da intimidade com o pai. Esta é a única forma de obter o regulamento, de reencontrar-se metafisicamente, intimamente, com o infinito, com o eterno, com o pai. Tenho todos a minha paz. Maurício Gouveia, de São Paulo. Bom dia. O momento atual da nação, em que as profecias de Henri Cristo feitas décadas atrás se cumprem, não seria a ocasião perfeita para uma intervenção mais incisiva de Henri Cristo nesse cenário? Essa intervenção não poderia ser feita através do exercício de um cargo executivo no campo político e Henri Cristo seria facilmente eleito para qualquer cargo. E acho que esse é o momento. Tenho uma produtora de TV e vídeo em São Paulo e trabalharia graciosamente por essa causa. Queria que ele soubesse que eu sou coerente com o que falei há dois mil anos, que ninguém serve a dois senhores. e eu vim com o mandato do meu pai. Então, o momento é um momento delicado, sim, mas não para eu violar as leis do meu pai. Ele me mandou aqui cumprir a minha missão. Eu posso, sim, ajudar, posso interferir. Quando alguém vem me pedir um conselho, seja ele político ou não, agora eu não posso interferir diretamente, no sentido de me candidatar. Olha como comprei na boa vontade dele, que a disponibilidade não seria ridículo, em recandidato a senador, em recandidato a presidente. Eu via este mundo com o mandato do pai. Então, não posso me candidatar a nada. Não que desprestigie, despreze os mandatos que um delegado pelo povo na Terra, não. É que com o mandato pelo pai não cabe mais nada. Eu compreendo perfeitamente as intenções dele, louvo a boa vontade, que o Senhor o abençoe pela boa vontade. Mas a minha interferência junto com o povo, tanto no Brasil como no mundo, é na invocação ao pai, e ensinando os filhos de Deus a retornarem para Ele, pedindo diretamente para Ele, como eu já ensinei há dois mil anos, sem internet diário. Eu deixei claro, dois mil anos, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em oculto Ele vê o que se passa, e te abençoe. Orar diretamente para Ele. Não mandei orar para ninguém, para santo, para padré, para bispo, pastor, ninguém. Mandei orar direto para o Pai. Eu, coerente com o que falei, retero uma vez mais. Mateus 6, versículo 6, que está escrito isso que eu falei. E aquele que ama a verdade e espera a justiça, vem me ouvir, e eu lhe explicarei as leis do meu Pai, e Ele estará em harmonia com o cosmos infinito. Camila, de Rondonópolis, Ingrid, gostaria de saber sua opinião sobre a vida extraterrestre. O que você pensa destes seres? Será que são vilões, como o cinema mostra? Ou temos seres bons, como alguns pregam? No caso, dentro da mesma raça, existir tanto os maus como os bons? Bem, eu não quero decepcioná-la, mas eu continuo com a mesma opinião de sempre, de décadas. Que o dia que tiver um extraterrestre, que não seja eu, porque eu sou extraterrestre, porque eu vim lá do Pai. Mas o dia que aparecer um outro, aí sim eu posso opinar, porque eu não conheço ninguém que possa usufruir do status de extraterrestre, porque na verdade são todos terrestres, todos terráqueos. E fora do plano terrenal, existe vida em todos os planetas, sim, porque meu Pai é o meu presente, mas não é vida igual a dos terráqueos. Então o restante são coisas do cinema, para distrair a atenção das pessoas, para desviar a atenção dos habitantes da Terra, quanto aos momentos políticos que vão passando, como numa fila que vai andar. Mas na verdade, espero que ela compreenda, que eu até hoje, olha, faz anos que eu venho falando, não encontrei nenhum extraterrestre. E eu falo que eu sou até ironizado, extraterrestre, metaforizado, porque eu tenho consciência que vim do Pai. Todos vieram do Pai, mas eu tenho consciência, por isso que eu digo que eu sou extraterrestre. Como eu já disse há dois mil anos, eu não sou deste mundo. E continuo o mesmo. Estou aqui, cumprindo minha missão, sublime, difícil, mas não sou deste mundo. Amo os que vivem neste mundo, mas não sou deste mundo. Tenho todos a minha paz. Tiago Zanotti, de Joinville. O que significa os 144 mil selados do Apocalipse? Seriam apenas estes os salvos no final dos tempos? Que o sinal, que selado, metaforicamente selado do Apocalipse, significa assinalado, que são os que estarão com uma sutil marca de que eles assimilaram e assimilaram sempre a lei de Deus. Qualquer um pode ser. Qualquer um que se livrar do entulho, do lixo esotérico, do lixo religioso, de todo esse lixo que os donos de cabrestos plantam na cabeça dos seres humanos, qualquer ser humano que se livrar de tudo isso, por isso que eu falei há dois mil anos, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu ser deles, que é justamente os considerados pobres de espírito há dois mil anos. são aqueles que não entupiram o seu sistema neuroneal, o seu foro íntimo com uma gama enorme de alfa-rábios, de livros cheios de fantasias, são aqueles que buscaram guardar a pureza. Por isso, olha bem o que eu falei. Vou simplificar. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles irão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, ele reina em glória ao vosso Pai que está nos céus. E eu vos previno, não julgueis para não serem desjulgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que estiverem desmedidos, também vós sereis medidos. Então tudo isso, isso é um resumé do que eu falei a dois mil anos, mas tudo isso faz parte da minha explicação, da minha preparação dos filhos de Deus, para se situar harmonicamente com as leis de Deus. E aí então está assinalado, conforme a pergunta que me fizeram. Então ter uma marca, o sinal sublime da pureza, que só conseguem aqueles que se situam, se conectam com o artíssimo. Tenho todos na minha palavra. Marcelo de Araduama, Rio de Janeiro. Bom dia, Ingrid. O que o senhor acha do amor entre um homem com 20 anos de diferença de idade que a mulher? Simplificando a pergunta, é errado amar uma pessoa com idade inferior à sua? Só para compreender melhor, será que ele diz que ele é mais novo que a mulher ou mais velha? Isso é importante, esse detalhe. Não deu para explicar, né? Mas o amor... É mais novo. Eu entendi que ele é mais novo, sim. Pois é, o amor, o amor verdadeiro, ele não está à mercê da biologia, da idade biológica. O amor verdadeiro é comunhão de espíritos. As pessoas podem estar espiritualmente, em harmonia e ter uma distância física, biológica enorme. Eu não preciso ir muito longe. Eu tenho um discípulo com 86 anos, fez ontem, 86 anos, foi ontem, não foi? E que ela me ama e eu amo. Pois, pera lá, ela me ama e eu amo. Ela dorme em 32. Ó, então o nosso amor é espiritual. Não tem nada a ver com a biologia, com a condição biológica, nem com a fatalidade. Então, agora, tudo depende. Tem que descobrir se é amor, né? Porque, às vezes, palavras jogadas ao vento, te amo, e depois te odeio. Te amo agora, e depois lá no tribunal, esbravejado. Tem que descobrir se é amor verdadeiro. Daí, então, não tenho, já vi casos. Eu conheci pessoas que se amavam de verdade. Eu conheci uma mulher. Ah, mas agora eu vou falar, isso tem muitas perguntas. Conheci uma mulher no Rio de Janeiro, uma jovem, que estava empurrando uma cadeira de roda, como um ancião de mais de 80 anos, e ela disse para mim, que eu desse uma bênção para ela, para ele. Aí eu disse assim, vou pedir ao pai, né, para amenizar o sofrimento, que abrevia o sofrimento dele, para descansar. Ai, não, senhor, não, não, não. Eu não posso, o senhor não peça ao pai, para ele partir. Ele é meu amor, é o único, meu grande amor. Coisa que eu nunca esqueci, fui lá na Avenida Atlântica, aliás, a primeira vez que eu estava junto comigo, quando ela viu isso, essa discípula antiga. Quer dizer, então, amor é uma coisa, é um mistério, amor. E os mistérios de Deus são insondáveis. Eu repito, o amor, as paixões, passageiras, aquelas outras coisas que acontecem na vida de caramba, é uma coisa, agora o amor não tem que dar. Vamos lá, agora eu me lembrei que me disseram, tem muitas perguntas, vamos lá, vamos lá. Fernando Soares, de São Paulo, ilustríssimo Henri Cristo, venho me aprofundando em sua doutrina pouco a pouco, admito que ela me fascina, seus comentários são de grande pertinência e eficiência no tempo em que vivemos. Em seguida, segue a verdadeira intenção do EMEI, qual é o verdadeiro sentido da religião? Digo, no conceito mais sólido de sua existência, a base de seu pensamento, antes dela ser estendida e corrompida. Pois é, aí eu, olha, pergunto bem logo, eu vou responder com um, direto, simplesmente, religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Porque se o Pai, se o Criador Supremo, meu Pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é o vosso Deus, é onipresente, onisciente e onipotente, ele sendo onipresente, como ele é, ele vivifica cada célula de vosso corpo pecado, partícula de vossa sangue. Logo, sendo assim, nem quando cometeis um pecado, podeis fugir dele. Ele estará vendo com vossos olhos o vosso pecado. Como? Para que religião daí? Para que religar? A palavra religião vem do latim, religare. Para que religar ele com tu, que pecas com Deus, se não consegues fugir dele, nem nós, de cometer um pecado? Então, religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Eu não sou religioso, sou filósofo, ensino a liberdade consciencial já há milênios. Aqui, reenter uma vez mais, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Então, deixo claro isso, que religião, olha, o que tem de cabresto, apertando aí, por esse dedo, a mim, um artista argentino, vai apertar mais cabrestos ainda. Enfim, a religião é isso. Agora, eu estou aqui para ensinar a liberdade consciencial. Então, eu sei, a pergunta foi muito bem elaborada e tudo, mas é simplificada a resposta assim, ele é onipresente, logo, não precisa de religião. Tenho todos a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro, Ingrid, Deus sabe como serão as nossas próximas reencarnações? Repreender o mal em seu nome da mesma forma que os falsos profetas fazem com o obsoleto Jesus, é correto? Deus, porque ele é onipresente, 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 sabe tudo. Ele sabe tudo o que foi do nosso passado, sabe tudo do nosso presente, e sabe tudo o futuro. Então, repreender o maligno, usar o nome antigo, obsoleto Jesus, no nome... Isso não é relevante, porque se tu repreender, o demônio não vai a ele, vai te obedecer. Repreender o teatro, isso é teatro, cinema, coisas que eles fazem para chamar atenção, para engabelar, para enganar os incautos. Te repreender em nome de Jesus. e daí? O Espírito vai ali, ele pode até sair por um instante, mas volta, como eu mesmo disse, que ele volta acompanhando os colegas, Espírito das Trevas. Está lá na Bíblia escrito. Então, essas são coisas que eu avisei, que iam vir muitos dos alunos no nome antigo, e eu sou de Jesus, faria prodígios, então a repreenda, a expulsão de um demônio, um prodígio, só aquilo fica ali de plantão, para ver os demônios que vão vir junto com aquele que foi expulso depois. E não fica. A vítima sai, depois que ela vai acertar as contas com os demônios, então a única forma de se livrar dos demônios, de administrar, porque matar não dá. Ninguém pode matar demônios, porque é o Espírito. A única forma é de voltar-te para Deus, invocar o pai, como eu já ensinei há dois mil anos, mais uma vez, se não der na primeira, na segunda, até que tu conseguia sentir, olhando para o infinito, que teu íntimo foi abençoado. Sem intermediário, sem pedir socorro para quem quer que seja, o único que pode te socorrer de verdade, que pode atender tuas súplicas, que pode te abençoar, é Ele, o Altíssimo, o Eterno, o Teu Poderoso. E o resultado de tudo é coisa para um enganar o outro aqui na Terra. É triste de ver. muito triste, mas é a realidade. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é do Luiz Antônio Capelli, Franco, do Rio de Janeiro. Bom dia, Senhor e Cristo. Minha pergunta, os espíritos perseguidores que perseguem a pessoa desde que ela nasce, tem algo a ver com recaições passadas? Tem, tem a ver com o karma, sim. Porque de acordo com a vulnerabilidade, um indivíduo, digamos assim, é possuidor, de acordo com o teu débito karmático, de acordo com o teu crédito. O karma é uma palavra, moderna, que resume o passado de uma pessoa, as encarnações anteriores. Ele é, como se fosse uma espécie de registro. como é que podia se interpretar? É, faz de acordo com uma aficha, uma aficha do teu barato, está lá o karma, lá está, você fez isso, fez isso, só que tu não pode ver o que é. Você matou, você roubou, você, tem um monte de coisa lá que está, eles chamam-nos de esoterista de registro akárgico, essas coisas todas. Bom, então, isso é verdade, o Senhor me mostrou quando eu se levava como é que funciona isto. então, tu traz lá de onde viesse das cenas, encarnações de séculos e milênios, o que é bom e o que é ruim, porque a justiça divina está sempre em vigor. A lei divina, ela, Deus é bondoso, misericordioso e perdoa, mas a lei divina é rigorosa, então, o teu karma de acordo com a tua vulnerabilidade metafísica, digamos assim, tu vais ter atrás de ti um monte de espíritos querendo te tirar algo ou querendo te fazer desumento ou, às vezes, de acordo com o teu merecimento, alguns espíritos querendo te ajudar, que são os espíritos de luz. Aí tudo depende, cada um, cada ser humano, é que quando o indivíduo nasce, quando ele aspira o primeiro alto de árvore edificante, ele não vê nada, não sabe de nada, mas depois, quando ele cresce, se torna adulto, estuda e se forma, ele pensa que ele é dono do nariz dele, que ele é, enfim, que ele pode, que ele pode decidir de acordo com o livre-arbítrio, questionável, que ele, questionável porque eu tenho consciência da realidade. então, o tempo vai mostrando a ele que nem tudo é tão colorido como ele gostaria, e que ele não pode tudo como ele pensava que podia, deu uma ideia? Não quer dizer, daí ele, com o tempo, vai começando a perceber que ele tem que pedir ao pai, tem que invocar ao pai para se proteger dessas energias negativas que começam a querer me perseguir, quando ele começar a sentir. Tem uns que morrem, baixam as empulturas, nunca percebem o que se passava com eles nas costas, né? E tem uns que conseguem perceber. e é um território também muito perigoso esse da espiritualidade, porque a pessoa também, se ela não estiver bem concentrada, no ordem, se não pedir a ele assimilação, compreensão, ela pode enveredar por uma ladeira de esquizofrenia, de fantasias, e quando ela vê, ela está falando um monte de bobagem, e ouvindo até vozes, quero reiterar uma vez mais, porque desde grande eu ouço uma única voz, que é aquela do pai que me revelou quando se joava. Mas eu ouvi muitas pessoas dizendo que eu ouvi vozes, né? E eu sei que é verdade. Encontrei com pessoas que me disseram isso, aquilo, e eu vi, percebi que elas estavam sendo perseguidas. A sua judez, lógico, quando eu me vejo e eu posso, ela pede, eu ajudo, instruo, mas não basta ajudar, não basta pedir uma vez, eu tenho que explicar para ela como ela tem que fazer para caminhar com suas próprias pernas, ela tem que ir na casa dela, invocar o pai independente de mim, porque eu sou apenas um instrutor, estou aqui para orientar como ir ao pai. E cada um deve caminhar com suas próprias pernas, invocar o pai no quarto, com a porta fechada, como eu já disse, a dois mil anos, repito de novo, Mateus 6, eu não me canso de repetir, Mateus 6, porque aí está a chave de tudo, a chave de tudo, da liberdade consciencial, da liberdade espiritual, metafísica, está em invocar o Altíssimo, unicamente Ele, sem intermediário, pedir para Ele, só Ele pode te ajudar, só Ele pode te proteger, só Ele pode te conduzir, só Ele sabe o teu destino, o meu e o de todos vocês, não adianta buscar um outro caminho, só Ele, então, esse é o segredo, pede para Ele, e Ele sim tem poder, eu pego para o Pai, Ele tem poder para frear os teus perseguidores, Ele tem poder, se tu pedir com a tua firmeza no pedir, Ele tem poder para encalhar no meio do caminho os que te perseguem, se Ele mover com nenhuma palha, é só tu pedir com segurança e Ele derrama sobre ti uma poderosa aura mística, energética, que ninguém pode se aproximar de ti, exceto aqueles que vêm para o Mestre. Mas isso é uma coisa profundíssima, que precisa meditar, basta dar, e alguém diz assim, para realizar o meu quarto, com a porta fechada, e Ele quando nós invoca o Pai para nos dar a bênção, Ele invoca em público, é claro, aí eu estou invocando o Pai para abençoar a todos aqueles que querem a bênção, e que põem a mão, assim, mas aí eu invoco o Pai por todos, mas quando eu estou na minha intimidade com Ele, meus discípulos, sabe, eu não vou nem entrar no recinto, que aliás, o Simão Pedro declarou como o nome de Sacrado, o lugar onde eu invoco o meu Pai. Eles sabem que não podem entrar, se eles estão falando alto, e sabem, percebem que estou lá, eles não falam, é assim, então, aconselho-vos em um caso, sempre invocar o Pai, e Ele vos escuta, e vos abençoa, e não precisareis de nada, nem uma coisa mais espiritual, se não for, somente invocar o Pai, e Ele vos abençoará. No final do programa, para aqueles que chegaram agora, eu vou invocar o Pai, Ele considerar a bênção não só aos benedictos, e sim aos que estão chegando agora também. O Senhor, bom, doze e perfeito, vos abençoará. Amém. Lia, de São Paulo, por que o ser humano tornou-se tão carente nos últimos anos? Por que essa dependência de atenção? Porque nos últimos anos, claro, não vamos culpar a globalização, ao contrário, a globalização, como todas as faças, tem, todas as moedas, tem duas faças. a globalização é muito importante, porque hoje em dia, tu fica sabendo aqui, já, agora, o que está acontecendo lá, no Médio Oriente, na China, não importa onde. Quer dizer, a globalização não pode ser culpada por causa da carência dos habitantes da Terra. é um conjunto de coisas, mas o principal, o principal motivo da carente dos seres humanos, é o afastamento do Pai. eles equivocados, se desiludiram dos, que se dizem religiosos, se decepcionaram a ver pela mídia, pedofilia, o comércio religioso, essa loucura toda, e ficaram sem chão. Então, só falta descobrirem que o Filho de Deus está aqui, que Ele me enviou aqui de novo, para ensinar o caminho, daí, cessa-se a carência. Todos aqueles que vieram a mim, seja aqui no Brasil, como outros países, onde estive, onde estão até hoje, se comunicando comigo, não sentem carência. Estão simbiosos com o Altíssimo, porque eu ensino da maneira mais simples possível, sem cobrar nada em troca, sem exigir cadastro, registro, não. Eu ensino e ninguém, você nem vem aqui, eu recebo aqui, os que vêm me procurar, me questionam pela net, eu respondo, mas, não estou arrematando ninguém. Eu ensino em casa, reserva, o quarto, eu posso fechar. Esses dias, ainda veio uma família gaúcha, que me disseram assim, poxa gente, agora já estamos tão acomodados, te escutando, que, é como se estivesse falando na nossa sala. O meu chato, meu lado, é no sul, né? Então, eu estou aqui, olha só, tudo sábado às 12 horas, em ponto, eu venho aqui, para se vanderrante agora, que já removeram aquela chatulice, do chat, né? Eu estava falando, de uma hora, eu enfiava o nariz no meio, né? Então, graças a Deus, eu falo direto, né? Então, é isso, eu estou aqui para ensinar, da parte do meu pai, não quero nada, não peço nada de ninguém, eu digo repetidamente, reiteradamente, que eu não quero viver aqui na terra, nem um segundo a mais, do que o necessário, para cumprir a vontade do meu pai, a missão que ele me confiou, que é, conceder, brindar os que me ouvem, com a liberdade consciencial, com a intimidade com o Altíssimo, só, os que vivem de vender meu nome antigo, obsoleto, Jesus, que vendam, porque sempre encontrarão alguns incautos para comprar, mas eu estou aqui, só para cumprir a vontade do meu pai, e que aqueles, que ainda continuam acreditando, e seguindo os mentadores da fé, que vendem meu nome antigo, Jesus, obsoleto, é porque ainda o carma dele não permitiu, que os olhos se abrissem, que o sistema auditivo deles, ao escutar a minha voz, percebesse que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre, e que eu sou o caminho, como eu já disse, eu vou eliminar, ninguém vem ao meu pai, senão por mim, é isso, por quê? Porque eu sou bom? Não, quando eu disse que ninguém vem ao meu pai, senão por mim, porque eu sou o mais antigo, que sou eu, sei como ir ao pai, e é dessa forma simples, que estou lhes falando, ah, o Ingrid disse, marrime, disse que, não, porque eu sou o primeiro, não tem nenhuma vaidade, nem orgulho, disse, não, sou a primeira, ai, que chocante, que eu vou dizer, não, primeira ameba, que saiu da água, primeiro réptil, que rastejou, o primeiro macaco, que andou, ereto, sem rabo, o primogênito de Deus, por isso que eu disse, há dois mil anos, que ando de Abraão eu era, que eu sou o primeiro, na Bíblia, se alguém olhar melhor a Bíblia, perceberá que lá está, que Deus criou os animais, etc, etc, e por último o homem, mas que deu poder ao homem, para cuidar de todos os animais, por que dá poder para o último? porque o último era o primeiro, por isso que eu lhes falo, e quando eu falo da Bíblia, ah, mas o filho diz que a Bíblia é um livro de letras mortas, exatamente, é, mas peça ao pai, inspiração para entender a Bíblia, cada versículo, cada capítulo, um livro de letras mortas, sim, pleno de fábulos, lendas, metáforas, mas no meio de tudo isso está a lei divina, pede ao pai, ele te inspira, e tu assimila, tu compreende o que lá está, porque é como se fosse um livro de código, que se fosse para mostrar a lei divina toda, teria que ter a escrupção que vai daqui até Rio de Janeiro, tão comprida que tinha que ser a escrupção, tem tipo dominó, então, simplificado, metaforicamente, lendas fábulas, e aí tu pede ao pai, e ele te explica, cada versículo, mas pede a ele no quarto, com a porta fechada, como eu disse, eu fui muito incompreendido a dois anos, e continuo sendo agora, porque eu falo coisas, que só os que Deus dá, podem compreender, muitas pessoas me olham, e não me veem, me ouvem, e não me escutam, ou me escutam, e não me ouvem, então, tem que ter a ajuda do pai, tem que ter a doença dele, para compreender o que eu estou passando, e aqueles que buscam no pai, não precisarão de mais nada, porque o restante de tudo será dado por acréscimo, eu já falei a dois milagros, buscai o reino de Deus, e sua justiça, e todas as outras coisas, vocês serão acrescentadas, eu disse, mas também falei que o reino de Deus, não vem com aparato, com aparência exterior, eu disse, o reino de Deus está entre vós, porque o reino de Deus, é um reino magnético, de energia, sutileza, sinais, luz, então, não é um reino com palácios, com prédios, não, é um reino de Deus, ele está entre vós, porque ele, quando o reino de Deus, se instala dentro do teu corpo, do teu neurosistema, não te falta mais nada, e em mim, há milênios, foi instalado, e eu tenho essa missão, de conectar os filhos de Deus, transformando-os todos, e tu sais do reino de Deus, então, quando tu aprendes a orar, como ensina, aprendes as coisas que ensina, tu está lá na China, lá no Japão, não importa onde, nunca estivesse aqui, mas tu, te sintoniza com o Pai, e teu cérebro, teu íntimo, teu fórum íntimo, se torna, mas tu cursar, teu reino de Deus, podem examinar na Bíblia, que eu falei, buscai o reino de Deus, e sua justiça, e todas as outras coisas, vos serão acrescentadas, mantenha, não tem nada, tu perde o medo, tu não tem mais medo de nada, tu não tens medo de morrer, porque eu ensinei, que quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, porque eu preciso, que quando a pessoa sabe, quem sou e crê no que eu falo, ela compreende, que a morte é o começo da vida, de uma nova vida, e sem ser paradoxal, eu disse, deixar que os mortos, enterrem essas mortas, quando me disseram, que alguém queria me seguir, expone me seguir, se não, primeiro vou enterrar meu Pai, deixar que os mortos, enterrem essas mortas, porque, não tem paradoxo, é que eu quis dizer, que aqueles que estavam cegos, que não sabiam quem sou, que não tinham olhos, para ver quem sou, estavam mortos, por quê? sempre parecem virar um vírus, porque como eles não viam quem sou, eles estavam permanentemente, com medo da morte, e quando se tem medo da morte, já é o primeiro passo, o principal, para se estar morto, agora, aqueles que creem em mim, que me escutam, que me questionam, e que aprendem comigo, a lei divina, eles não tem medo de morrer, eles ao contrário, sabem, que a morte é a contiguação, os meus seguidores, eu tenho pessoas, com bastante idade, e outros que vieram pedir, para partir, pedir que eu, ah, uma vez para vir lá, se ajoelharam, com a idade, tu sabes o que eu preciso, pede ao teu pai, que abrevi meu sofrimento, é, eu pedi ao pai, e mais tarde, veio a notícia, que ela descansou, ainda aguentando, o meu retrato, no meu nome, fiquei sabendo, o nome dela, que Deus a tem, sua santa paz, é Rita, genitora de uma discípula, é, tenham todos, a minha paz. Dalton, de São Paulo, na Bíblia, não me lembro bem onde, está escrito, a ordem só é dado, morrer uma vez, pergunto, se só podemos morrer uma vez, como fica a questão da reencarnação, gostaria de entender melhor, essa questão. Exatamente, uma excelente pergunta, oportuna, aliás, porque eu acabei de falar dessas coisas, então, veja bem, está na Bíblia, escrito aliás, não foi dito por mim, mas ainda assim, posso explicar, isso quem foi falar, foi Paulo, mas eu posso explicar, isso ainda assim, que não foi vindo de mim, que ele tentou, diz dizer, o que eu disse, sobre a reencarnação, quando eu falei, que João Batista era o Elias, né, e que Nicodemus, podia, tinha que nascer de novo, né, então, ele tentou, diz dizer, mas mesmo, é, eu disse que o Nicodemus, tinha que nascer de novo, e já era velho, se por acaso, eu velho, vou retornar, vendo a minha mãe, quem não nascer da água, e do Espírito, não pode ver o reencarnação, porque ele já era um velho, cheio de fantasia na cabeça, e não cabia mais nada de luz, então, a água, porque fica assim, nove meses, geralmente, dentro de uma bolsa de água, né, lá dentro da genitura, e Espírito, que é o que acobra no corpo, no genasmo, então, voltando, ao, a um homem, é dado a morrer uma vez só, é óbvio, exceto aqueles que pensam, morreram com um ataque de epilepsia, ou catalepsia, sabe, filhos, senão, ninguém morre duas vezes, se dá um exemplo, digamos assim, um presidente do Brasil, que todo mundo conhece, até na escola, se vê falar dele, e tal, ele, Getúlio Vargas, morreu uma vez só, não é, até se suicidou, todo mundo sabe disso, não morreu duas vezes, aí, se ele reencarnou, depois, recebeu outro nome, né, aí, não é mais, é ele, mas ninguém sabe, que é o homem, é dado a morrer só uma vez, porque ele pode até reencarnar, com o corpo feminino, depois, então, não está errado, a tentativa, que o, Paulo teve, aliás, é o Paulo, depois que ele disse, em Romanos 3, versículo 7, que com as mentiras dele, ele tentava louvar Deus, Romanos 3, versículo 7, aí, tudo que ele fala, é questionável, mas, mesmo assim, eu posso explicar, o que ele falou, é o homem, é dar uma oração, uma vez, sim, porque, eu quero saber, se alguém, de vocês já viram, enterraram o cadáver, duas vezes, só se ele tinha, um ataque, catelético, ou se a polícia, mandou, a justiça, mandou buscar o cadáver, para fins de investigação, etc, mas, assim, ele morreu uma mãe só, tem, então, o homem é dar, morrer, uma salvação, isso está certo, em que pese, que eu sei, que a intenção dele, ao falar isso, ele queria dizer, o que eu disse, quando eu disse, que João Batista, era o Elias, consequentemente, reconhecido, quando eu disse, a do Abraão, eu era, porque, na verdade, muitas vezes, a maior parte do tempo, possuído pelo demônio, Paulo, conforme podem ver, lá na Bíblia, muitas vezes, e Deus permitiu, que ele fizesse, tudo isso, sim, porque ele tinha, a função, de falar de mim, como hoje em dia, adivinhem, meus filhos, quem são os meus maiores, divulgadores, adivinem, são os meus, meus seguidores? Não, os maiores, os maiores divulgadores, que mais falam de mim, são os seguidores de Paulo, é só eu aparecendo, na televisão, já ligam para os amigos, olha lá, ele está, imagina, só ele, diz que é Cristo, não, então, assim que era a função, de Paulo, depois da minha crucificação, por isso que Deus, permitiu, que ele sobrevivesse, ele que seguisse adiante, porque ele, por ambição, como ele mesmo confessa, pode ler lá, no escrito dele, ele conseguiu, tem um momento, ele teve assim, um arrobo, um momento de lucidez, ele disse assim, eu não sou digno, de ser chamado apóstolo, porque eu perseguei, a igreja de Deus, esse foi um momento, de lucidez, está em 1 Coríntios 15, versículo 9, tem uma outra parte, que ele disse assim, mesmo que viesse, um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, diferente do de Cristo, que seja anátema, Gálatas 1, versículo 7, na televisão, as três vezes, que ele falou a verdade, e por último, para fechar com chave de ouro, quando ele disse, que, com as mentiras dele, glorificava Deus, Ora, em Romanos 3, versículo 7, Ora, se eu disse, se está bem claro, que, ficaram de fora, do reino de Deus, os mentirosos, Apocalipse 22, versículo 15, logo, ele está de fora, do reino de Deus, está lá escrito, Apocalipse 15, versículo, 22, versículo 15, sempre aqueles que pesquisam, está em registrar, tenham todos a minha paz, João Canário, de Lisboa, bom dia, Ingrid, irá voltar algum dia ao Vaticano? Pode contar como foi, quando lá esteve, e se chegou a obter, alguma resposta, do Papa, na altura? cada pergunta, meus filhos, não, eu fui lá, por ordem do artista, é assim, eu estava envolvendo a França, eu não sabia, porque só Deus sabe tudo, eu não sabia, que eu iria à Itália, eu ia uma vez por ano, no mínimo, para a França, onde eu tinha uma sucursal, da Sousa, e, naquela vez, chegando lá, envolvendo, o meu pessoal lá, se reuniu, e parece, eles estavam impelidos, por uma força superior, que eles insistiam, que eu tinha que ir, para Roma, diziam, não, não vou lá, já tinha feito a revolução, já a Sousa, já tinha sido registrado, tudo, não vou, não vou lá, para Roma, mas o senhor tem que ir, é importante, nós sentimos, que é importante, que o senhor vá a Roma, daí, eu disse, não vou, porque, inclusive, se eu for, ainda argumentei, se eu for lá, repito de novo, que só o meu pai, sabe tudo, e eu obedeço ao Senhor, e o reino de Deus, é um reino magnético, de sinais, então, se eu for lá, eles não me deixam voltar para cá, eu tinha programado, de acordo com as nossas combinações, que eu ficava dois meses, lá na França, e eles sem chegar, me envolver, disseram, mas o senhor providência, nós providências, se eu não posso viajar para lá, e eu escreverei uma carta, para o cônsofo de lá, porque eu disse, daí eles vão me impedir de voltar, por motivos consulares, porque para sair do vazio, naquele tempo, ele estava exigindo, eu fui lá, no consulado geral, de São Paulo, etc, era complicadíssimo, não sei como é agora, faz muitos anos, que eu não vou falar, e como disse, só meu pai sabe tudo, daí eles me insistiram, que eu fosse comprar a passagem, ele disse, eu elaboro uma carta, até foi, meu discípulo, que depois viveu comigo, 12 anos aqui no Brasil, até descansar em paz, já com a idade, que escreveu a carta, ele era professor de ciências humanas, uma carta muito bem elaborada, explicando para o cônsofo francês, lá, sediado em Roma, no Vaticano, que eu estava lá, cumprindo uma missão, que eu tinha que voltar para a Bovê, para a França, daí ele me deu a carta, e eu compreendi as boas intenções, e daí meu pai me mostrou, que eu tinha que ir sim, porque ele fez a pena, não vou responder a conclusiva, não vou precisar responder de novo, daí, me levaram até o aeroporto de Orly, e eu embarquei no avião da Alitalio, até Roma, depois eu ensino, quem quiser pode ver, tem escrito aí, gostou de entrar no detalhe da minha ida, por que eu fui, por que eu não vou voltar, então chegava em Roma, fui me hospedar, não tinha, era um final de semana, ia ter muita gente lá, ia hospedando em uma pensão libertina, uma pensão libertina, coisa que eu me dei conta, que não tinha a ver comigo, eu sou libertador, e a pensão libertina, aí, fui lá, nove horas da manhã, o senhor disse, que eu tinha que ir lá, afinal de contas, eu tinha que, dar uma satisfação, inclusive, para aquela gente, que eu não queria ir, eu não queria ir, para todos que me ouvem, quero que saibam, que eu considerei, o meu encerramento, meu vínculo, com o catolicismo, com a igreja romana, e me lembro para, daí chegaram lá, nove horas e pouco da manhã, tinha um cidadão, um fotógrafo profissional, chamado Mário, que me interceptou, insistiu, que queria tirar uma foto, tirou, tirou várias fotos, ainda se eu queria, uma foto, com o senhor, indo em direção, na Basílica, bom, estou indo para lá, então, tudo dia, tem a foto, ele está, ele já quiser, pode até mostrar, não dá para entrar aí agora, então, tá, se pegar um vídeo de fotos ali, dá para mostrar, então, daí eu peguei, e fui, entrei lá na Basílica, e lá o senhor, decretou a sentença, isso foi em setembro, de 83, o senhor decretou uma sentença, lá dentro da Basílica, quando ele disse, seque árvore, enferma, seque, seque, para que a boa árvore, que eu plantei, dissesse, e me dê aos meus filhos, os frutos, que tu me negas, estava sendo, tendo um assusto, que havia sido fundada, no ano de 82, aí dá para ver a foto, aquele momento, que eu disse para, ele foi dentro de uma história, que demorou para ele, certo, e lá atrás, saiu da Basílica, e foi para Pernambuco, para a pensão, daí lá na pensão, de noite, lá para as tantas da madrugada, na calada da noite, não vou refiriar a palma, quem quiser, na internet, o que o senhor falou, sobre Roma, nem isso, não dá para mostrar, e daí, é tudo, então, aí eu fiz a minha parte, estive lá, cumpri, e depois, como foi difícil, desse tal de Mário, porque eu falei, ele só pode falar comigo, porque ele fala francês, ele disse que havia morado na França, então, ele me interceptou, e tirou as fotos, mas como foi difícil, dele entregar as fotos, para os franceses, que ele disse que ia mandar, para o governo, e não mandava, ainda bem, que a providência divina, fez com que eu tivesse, estabelecido um laço, de amizade, com o Vicenço, Vicenço de Vivo, que era o dono da pensão, e que também falava francês, então, eu entreguei, os endereços, para o pessoal lá, da França, e ficavam cutucando, o Vicenço de Vivo, que ficava cutucando, o Mário, até que ele resolveu, mandar, depois de muito, mais de meses, de cutuca para cá, cutuca para lá, mandou essas notícias, porque os franceses, estavam insistindo, os franceses lá, guerridos, nessas coisas, primeiro que eu não teria ido, se não fosse aquele espírito, de guerreiro deles, sabe, eu não teria ido, porque para mim, eu encerrei o assunto, com a igreja romana, aqui no Brasil, em Belém, agora, mas eles insistiam tanto, eles inclusive, argumentavam, que na França, o senhor tem que ver, que aqui na França, uma vez, nós, franceses, tivemos, se não me pôr, de ficar aqui morando em avião, durante muitas décadas, e nós, franceses, pensamos diferente, e é, é, o francês é diferente, foi a única televisão do mundo, a dizer, num domingo de noite, na antena do que é mais, assistido lá na época, Cristo revenu sur la terre, sem demor, ele me mostrou, o povo francês, vivi lá o tempo, de uma gestação, nove meses, quanto ao canário, que me pergunta, em vez dele voar até aqui, me fez a pergunta, convido para ele voar até aqui, conversar comigo pessoalmente, me perguntar daí, as coisas pessoalmente, seja muito bem-vindo, é, porque ele vem, faz perguntas inteligentes, como essa, né, mas ele está lá, em Lisboa, ele gosta de Lisboa, quero que ele saiba, quando eu estive aí, em 80, eu falei na Praça do Crucio, o povo me recebeu, tão amorosamente, que dá para escutar, uma música voar, quando eu estava falando, de tanto respeito, que o povo me recebeu, na Praça do Crucio, e uma vez que eu estive aí, infelizmente, a Praça do Crucio estava em reforma, e eu, queria ir falar, lá na Praça do Crucio, e estava em reforma, cheio de tratores, mas falei na televisão, na CIC, durante, mais de uma hora, eu vivo, para responder perguntas, tudo, e um dia, na vontade do pai, voltarei sim, a Lisboa, a França, mas sempre, quando meu pai quiser, e não por mim, que eu vou voltar, para esses lugares todos, que meu pai me enviar, que eu vivo aqui, só para cumprir a vontade do Senhor, reiter uma vez mais, não quero um segundo, aqui na terra, que eu conheça um lugar melhor, para viver o que é aqui, do que só para cumprir a vontade do Pai, aproveito o ensino, para, lembrar, que na luz de meu pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo amando, sem exceção, todas as criaturas, que se movem, sobre a terra, obviamente, coerentes, com a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida, em que se desigualam, e aqui, meus filhos, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará livres, beneméticos, chegantes, todos que quiserem, agora, eu pedi ao Pai, vem, e lembrem-se, de ficar com os olhos abertos, porque meu Pai disse, que é necessário, e bem-aventurados, os corações puros, ele ver um Deus, então, eu esparei na hora, que eu vou invocar, o mistério de meu Pai, que é quem abençoa, tem opinião, o Pai, eterno, e infável, Deus infalível, criador do universo, das colminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e tua glória, para tu no sempre, o Pai, que a paz seja com todos, meus filhos, as perguntas que eu não pude responder hoje, eu responderei, no sábado, no domingo, na graça do Senhor, mande perguntas, e eu responderei, sempre, com a doença do Senhor, tem sábado, meus filhos. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.